Era de um ônibus que não vai chegar. Paralisação começou às 4 horas da manhã, segundo o sindicato dos rodoviários. Todas as empresas aderiram à paralisação, todos os rodoviários pararam hoje. E agora a gente tem aí o andar de baixo, a plataforma da rodoviária aqui do plano piloto. Sem ônibus, claro, a não ser ônibus que vem de outras regiões. Mas ônibus aqui do DF não estão rodando. Os rodoviários fazem paralisação contra o pacote de medidas aí do governo federal. E segundo os manifestantes, os trabalhadores vão afetar diretamente aos direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo das décadas, ao longo da história. E a gente tem uma informação importante, tem muita gente ligando pedindo informações sobre o metrô. O metrô funciona normalmente, portanto as cidades que têm transporte pelo metrô, a população pode procurar o metrô que está funcionando. Claro que deve ter mais movimento, deverá ter mais movimento ao longo da manhã. Às nove horas deve terminar essa paralisação dos rodoviários. Seis e quarenta e seis, vamos ao WhatsApp. Aqui eu e minha mãe, estamos ligados no Bom Dia DF. Bom dia! Chegou mais um Bem-Estar Global. O Brasil inteiro curte essa festa, né? Informação útil para a saúde, para você cuidar de você e de toda a família. Exatamente, e diversão para começar bem o feriadão prolongado. Dessa vez é no Centro-Oeste. O Bem-Estar desembarca em Cuiabá. Cuiabá, no palco, quem vai te convidar para dançar é o... Louber. A gente te espera, depois não mais você. Chegou o festival do Fiat Toro na Vale. São cem touros com condições imperdíveis. Toda linha touro com taxa zero em trinta e seis parcelas e você só começa a pagar em fevereiro de dois mil e dezessete. É isso mesmo. Fiat Toro em trinta e seis parcelas sem juros e comece a pagar em fevereiro de dois mil e dezessete. Só na Vale. Um novo conceito em educação à distância ao seu alcance. A Faculdade das Américas te ouviu. Agora toda a tradição e tecnologia da instituição está presente também no EAD. Só a educação à distância da FAM oferece para você. Nota máxima em todos os cursos. Mensalidades que cabem no seu bolso. Ambiente virtual acessível e inovador. A mesma qualidade do ensino presencial. FAM. Não há distância para o aprendizado. Com o Nau da NET, meus humanos têm o poder. O poder de assistir séries, filmes e programas quando quiserem. E eu tenho o poder de fazer besteiro. Mal, gente. Assine o NET HDTV por quarenta e nove e noventa. E aí, também faz qualquer loucura por futebol? Então se liga. Cadastre seu Mastercard no site. Cada compra pode levar você para as finais da UEFA Champions League. Participe. Quantos anos demora para uma pessoa se tornar adulta? Ai, meu Deus. É a minha nova babá? Depende da pessoa. Eu não estou vendo nenhum adulto por aqui. Olha só esse aparelhinho de já. Fique longe daí. Uau! Ai, como elas são lindas. Grande menina, pequena mulher. Os outros sempre te deixam na mão. Por que você não esquece deles e faz alguma coisa por si mesmo? Hoje, na Sessão da Tarde. Música Música Legenda Adriana Zanotto